Deu um riro no planeta Fui no Japão, encontrei com a jambodeza Fez amor comigo, ela na minha violência Só arigatou, só arigatou Eita, rica, minha arigatou Fui no sistema, me amarei com a americana Ela fez amor comigo, ela na cama Menino, só arigatou Só arigatou, menino, só arigatou Fui no Brasil, aqui é um clima muito quente Praia diferente, e lá eu vi Todo mundo nu Mortal 2007 Mônica é todo mundo nu Tira a camisa, tira a camisa Joga a mão pra cima e começa a rodar Tira a camisa, tira a camisa Mortal 2007, hein, Riquelma Tira a camisa, tira a camisa, tira o pé do chão, vai Vai, vai Oi, tiazinha Todo mundo nu Até Riquelme ficou nu Imagina o velho baixo nu Todo mundo Sempre queimaram o jupicono Onde que é todo mundo nu Menino, é todo mundo nu Vai É avião ex-elétrico Ora, né, não Oi, toca, senhora Caramba, frutas Todo mundo nu Segura, segura Pedal, 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 pedal Tome, come amor, seu xandinho Alô, Marcinho da mafruta Preocupação zero, hein, meu irmão Alô, meu amigo Alô, Nelsinho do primorio paraibano Alô, Jorge Pinho, alô, parceiro Alô, Chanelzinho, meu rei Se eu pego do meu jeito, do jeito eu vou abrir Tchã, tchã, tchã Tchã, 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 tchã Quero ouvir seu formadinho E você disse aqui sim Vem, vem, meu bordinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Quero ouvir seu formadinho Tchan, 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 quero ouvir sua cachorrinha, olha que é tome, 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 canta só lanja o medo aqui, já é, tá aí. Tchan, 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 t Tome, 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 amor, seu danadinho Se eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô afim A bebê do copo dela.